Sem pressa eu vou adiante, o importante é chegar Em busca de mil diamantes, então deixa a voz ecoar Aceitar, rimar, humildade, leal, transparência Depois que eu mando o alevado, o bom passo vem vindo na pura cadência No pique do beat eu vou, no flow que te contagia Pergunta da onde eu sou, submundo da pura magia Na sua mente da nó, diga não ao pó Quantos guerreiros já foi pelo lance, se é droga já tá no BO Fecha a panela que eu abro o médico, se o recalque é normal Mas é favela e o consciente aqui é bem mais radical Bandido que rouba bandido, não merece nem tá envolvido Amigo que se desamigo, só quer sorrir com seu sorriso O dia do julgamento, pode crer, uma hora vai chegar É muito pior aí dentro, então deixa o pássaro voar Cresce o menor em frator, que já dava trabalho na escola O sonho de ser jogador não levava jeito batendo uma bola O sonho de ser jogador não levava jeito batendo uma bola Em um beco, sem saída, só Deus poderá me salvar Na subida ou na recaída, nós é vaso ruim de se quebrar Proverá, viver e verá A vida de um presidiário ainda pode mudar O lê-lê-lê-lê-lá-ia em um beco, sem saída Só Deus poderá me salvar, na erguida ou na recaída Nós é vaso ruim de se quebrar Proverá, viver e verá Diário de um viciado que só quer parar de usar Transparência, depois que eu mando a levado Bom passo, bem-vindo na pura cadeira Mas nas primeiras, eu tava nas primeiras Eu mais chego, no flow que te contagia Pergunta da onde eu sou Subi mundo da pura magia Na sua mente tá nó Diga não ao povo Bandido que rouba bandido Não merece nem estar envolvido Amigo, que não sabe esse final Só que quer sorriso O que é sorriso? Eu deixo o pássaro voar Cresce o menor em frato Já tava trabalhando na escola O sonho de ser jogador Não levava jeito batendo uma bola O sonho de ser jogador Não levava jeito batendo uma bola Fazer refrão Corta o último refrão, já Já tá nasco Tá em, tá em Achei disso, mano, meu Pode ser um abraço É cerveja Não é mulher, não é mulher Tem uma cerveja Tá comendo novoa